Bom dia, eu sou Kátia Oliveira, diretora da Alphaville Urbanismo e é um prazer estar falando com vocês, telespectadores da TV Sim e com a população de Linhares. Estamos aqui na sede da Alphaville Urbanismo em São Paulo para esclarecer algumas informações que foram dadas nos últimos dias. Informações essas que diziam que os nossos clientes do Terras Alphaville Linhares não poderiam escriturar seus lotes devido a uma suposta dívida do nosso sócio no empreendimento. Gostaríamos de deixar claro que não existe nenhum fato que impeça que os nossos clientes do Terras Alphaville Linhares escriturem seus lotes e construam suas casas. Você que já é cliente Terras Alphaville Linhares ou que pretende ser, fique tranquilo e continue com seus planos. Estou aqui com a Camila Ferli, do Departamento Jurídico da Alphaville Urbanismo, que pode nos explicar melhor esta situação. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de esclarecer que um dos sócios da empresa parceira da Alphaville, que é proprietária da área do empreendimento onde foi implantado o Terras Alphaville Linhares, também é sócio de uma outra empresa que foi responsável por um empreendimento em Vila Velha. Esse empreendimento, que fique claro, não tem nada a ver com a Alphaville Urbanismo. O que ocorreu é que existe uma questão envolvendo as cotas dessa sociedade e o juiz determinou que houvesse a menção nas matrículas de todos os imóveis que este sócio participa, da existência desse processo judicial. Essa menção na matrícula nada mais é que o informativo da existência de um processo judicial. Não se trata de nenhum gravame, nem penhora, e não existe a hipótese de haver algum repasse de obrigação para os adquirentes de lotes. Quando o cliente escriturar o seu lote e houver o registro dessa escrituração na matrícula, a informação desse processo judicial vai deixar de existir, já que não existe qualquer vínculo desse novo proprietário com aquele processo judicial. Tanto é que alguns clientes já escrituraram e possuem essa matrícula nova sem a menção do processo judicial. Isso fica muito claro. Resumindo, você que precisa escriturar o seu lote ou deseja construir a sua casa, não existe qualquer empecilho para que isso seja feito imediatamente. Camila, obrigada pelas informações. E você, que gostaria ainda de ter mais esclarecimentos, ligue na nossa central de atendimento, no 0800 151963, 0800 151963, que estaremos à disposição para atendê-lo. Alphaville Urbanismo, com mais de 40 anos de história, e 110 empreendimentos pelo Brasil todo, alguns deles no Estado do Espírito Santo, só tenho a agradecer ao público capixaba pela ótima recepção com os nossos produtos e à TV Sim pela oportunidade de esclarecermos essa situação. Obrigada. Obrigada.